Pessoal, eu já vou ensinar vocês a como ativar a função pouca luz azul na tela da sua TV Aiva Android que é onde ele vai diminuir a luz azul, que é a luz onde cansa a sua visão quando você está assistindo Então pessoal, vamos aqui então na tela inicial, você vai ter que subir a tela e vai localizar pela parte aqui de configurações, a engrenagem, vai clicar em cima dele, ele vai entrar no menu completo aqui da TV você vai descer a tela até preferências do dispositivo, vai clicar em cima e aqui você vai descer a tela até a parte aqui de imagem, clicou em cima, você vai descer a tela até configurações avançadas vai clicar em cima dele e aqui você vai descer a tela e localizar pelo pouca luz azul vai clicar em cima, temos três opções, baixo, médio e alto, vai de acordo com o seu gosto pessoal você pode deixar aqui então no alto, que é onde eu utilizo e é isso pessoal, agora é só você apertar a casinha do seu controle e voltar para a tela inicial e utilizar a sua TV normalmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, valeu!